Estou aqui na Arte Flores do Grupo Frazão. Venho aqui mostrar para você a variedade de festão e guirlanda que temos na loja. Saia do tradicional, venho aqui conferir as nossas variedades. Você pode estar levando a guirlanda pronta ou se preferir, você pode estar levando os enfeites decorativos e fazer a montagem na sua casa. Por isso temos o canal no Youtube. Acesse e confira as dicas para fazer a montagem da guirlanda. Não perca tempo, venha nos visitar na Arte Flores do Grupo Frazão. Fica na Avenida do Comércio, número 2747, telefone 19 3589 2229. Vem pra cá!